Jesus mudou a minha história Tão de repente Me deu um novo alento Um novo amanhecer Mudou a minha vida Já destruída Mostrou-me o rumo certo Me fez renascer Jesus chegou e transformou Minha existência Me fez amar Acreditar Em um amor maior Jesus chegou Trazendo a primavera Que eu não tinha mais Me devolveram Me devolveram a segurança E o quanto eu sou capaz Jesus chegou Trazendo a primavera Que eu não tinha mais Pochou-me toda a dimensão De um mundo só de paz Jesus chegou e transformou Minha existência E o quanto eu sou capaz Me fez amar Acreditar Em um amor maior Jesus chegou Mostrou-me toda a dimensão De um mundo só de paz De um mundo só de paz Só de paz Só de paz Que eu não tinha mais Onde eu sou capaz Existem No mundo só de paz